O meu nome é Jorge Fernandes, tenho 35 anos, sou o chefe institutivo aqui do Grupo Memo. Estou aqui há dois anos. Comecei a minha carreira com 17 anos, no Hotel Ritz em Lisboa. Para mim continua a ser uma grande referência e uma grande casa. Apareceu ao mesmo aqui com um desafio muito grande de tomar conta aqui do grupo e de mudar aqui o F&B. Eu fiz o meu percurso como júnior, fazendo parte da equipa, depois passei para sénior e há dois anos o chefe António Boya, que era o treinador, desafiou-me para sair eu a pegar na equipa e a vontade não se contrata, não se compra e eles têm a vontade toda. E o resto trabalha-se e é isso que eu gosto neles. O que é que nós hoje vamos fazer aqui? Vamos fazer um serviço de bacalhau, um serviço que é típico peruano, mas eu aqui introduzi o bacalhau porque o serviço é feito com peixe branco e eu aqui quis fazer diferente. Estive dois anos no Praia Café, puxei para o restaurante de Rios, é um restaurante muito grande, há um cabeçal para 300 pessoas e foi aí que comecei a crescer, como subchefe e passei a chefe, fui braço direito do chefe Boya. O que é que é o leite-tigro? O leite-tigro é o peixe que nós vamos utilizar, um peixe branco, neste caso é o bacalhau. Depois, na altura, eu queria dar o passo e queria ir deixar a restauração, estive lá nove anos e queria ir para o hotéis, porque achava que os hotéis têm um bocadinho de tudo, um bocadinho de restaurante, um bocadinho dos banquetes. O aipo, temos aqui o aipo-rama, o sumo-lima, como já vou usar a cebola roxa também para finalizar, vai ficar com um tom mais rosado, sal. Na altura surgiu, em 2015, o intercontinental do Estoril, na altura era o intercontinental mais pequeno do mundo, foi um projeto muito bom, andei muito de mim. Para finalizar o leite-tigro, colocamos gelo e agora vamos triturar tudo no robô. No final é que juntamos os coentros. Dois anos depois, saí para vir para Lisboa, já estava com muito, muito tempo a ir para a linha do Estoril, então vi abrir o Iberostar em Lisboa. O Iberostar também era a primeira vez em Portugal, uma cadeia espanhola, um hotel muito grande, e estive lá também dois anos, fiz o meu percurso, mas depois senti que queria um desafio diferente, então apareceu aqui a memória. Nós aqui, o que nós quisemos fazer foi criar a nossa horta urbana, biológica, não usamos aqui nada de químicos, e nasceu também da procura do cliente, cada vez mais o cliente quer um produto diferente, um produto orgânico, e isto ajuda-nos a dar a criatividade a mim, à equipa, para criarmos menus diferentes para dar aos hóspedes. E agora, o que nós temos aqui é o leite tigre. Agora vamos coá-lo, ok? E isto é que nós vamos utilizar para marinar o peixe. Eu tento me adaptar ao sítio onde nós estamos, embora eu tenha sempre o meu cunho pessoal, eu gosto muito da cozinha asiática, dos marinados, gosto muito de pegar nisso, porque acho que tem que ir ao encontro ao que as pessoas gostam. E acima de tudo, gosto da cozinha portuguesa, ponto. Temos aqui o lomo de bacalhau da Noruega, é mesmo os lomos que nós já cortámos previamente. Se portar, se eu gosto de servir a cozinha portuguesa como ela é, negou ou não, gosto de trabalhar e gosto de apresentar de uma forma criativa. Uma lagueta. E jogar muito com as cores, o visual, porque o primeiro impacto é o visual, mas sabor acima de tudo. Tiramos as sementes e vamos laminar muito fininho. Eu não vou dizer que foi aquele que desde pequenininho apostaste, mentira, não ia. A cebola roxa. Gostava, gostava do mundo da cozinha. Tinha um colega meu, que na altura foi tirar o curso de cozinha, e depois ele começou a dizer, mas porquê que não tentas cozinha? Eu na altura entrei na escola de alta e com 14 anos era dos mais jovens. O meu primeiro estágio tinha 15 anos. As folhas de coentros. Comecei muito, muito novo. Então fui tirar o curso com 17 anos de sair, mas o gosto vem, via a minha avó cozinhar, mas não era muito de... Ai, a avó cozinhava, ou a mãe cozinhava, não. O sal, não convém salgar muito, porque o bacalhau já tem a salga perfeita. De um gosto que estava cá. E na altura esse colega meu, o Luís Carvalho, que está no Riviera, em Carcavelos, que me ajudou a puxar por esse bichinho. Pouco de sumo de lima. Vamos colocar o nosso leite de tigre, que nós fizemos, e uns cubos de gelo. Então convém estar sempre muito fresco. E agora vamos misturar e envolver bem. Depois, dentro da escola de hotelaria, aprendemos a pegar a faca corretamente e tudo by the book. Eu acho que isso foi muito importante para mim e para a minha carreira, porque aprendi a base correta e ajudou-me muito nisso. Vamos empratar, já retirámos o gelo. Depois acompanhamos, que é o clássico, com um puré de batata doce e com os chips da batata. Depois vamos terminar com os rebenes de coentros e vamos usar aqui a mizuna biológica da nossa horta, que vai dar aquele sabor, aquele travo aqui mais amargo. Vamos aqui no nosso serviço de bacalhau. Um objetivo, a minha maior hostilidade é o livro de reserva cheio. Acho que o trabalho de ter uma equipa em cima outra vez, acho que é muito, muito duro, porque nós temos que trabalhar para termos um guia que nos vai avaliar. E não é aquele guia que nos paga ordenados. Quem nos paga ordenados são os clientes que vêm cá, que gostam, que voltam. Eu acho que esse é que é o foco. É muito melhor assim. Temos uma casa cheia, com clientes satisfeitos, e esse é que é o nosso foco. Legenda Adriana Zanotto